No programa Negócios e Carreira de hoje com o Marcelo Pepe, nós vamos falar sobre a importância de participar de feiras e eventos, principalmente como visitante, não é isso Marcelo? Tudo bem com você? Tudo bom Cris, boa tarde ouvintes da Rádio CBN, é um prazer poder falar novamente no programa Negócios e Carreira. O que vale a gente destacar sobre essa importância da participação das pessoas? Olha, é importante porque você sabe que o networking, você sabe que fazer contatos nos dias de hoje é muito importante. Conhecer pessoas, conectar, criar laços de negócios e uma feira é um ambiente muito propício para isso. Você já foi a feiras, você já foi a eventos, sabe que você às vezes vai numa... Vamos falar de um evento aqui de Juiz de Fora, muito forte, que antes se chamava a Feira Cândido Tostes, que é a Minas Láctea. Poxa, é um evento que é da indústria de leite. O que tem a ver comigo? O que tem a ver contigo? Tudo, tem tudo a ver, porque ali estão empresários, ali estão políticos, ali estão seus amigos, professores, pessoas do meio acadêmico, vários contatos. Você não imagina, Cris, quantos contatos interessantes eu já abri visitando uma feira de indústria gráfica, uma feira de hotelaria, uma feira de eventos, como acontece também aqui em Juiz de Fora, uma feira de festas. É muita oportunidade que você tem para aproveitar o evento. Mesmo que não seja um evento do seu segmento, da profissão que você escolheu, mas é a famosa frase, né, Marcelo? Quem não tem contato não é ninguém. Não é ninguém, quem não é visto também não é lembrado. A pessoa que nunca aparece em lugar nenhum. Ah, eu não marco a presença em eventos do seu meio até. Vamos falar do meio. O meio empresarial, por exemplo. Você tem eventos, almoços empresariais, cafés da manhã empresariais, grupos onde você pode fazer parte e se manter em contato constante. Qual o benefício que nós temos disso? Nós temos o benefício de estar sendo lembrados. Por quê? Porque nós dependemos, não apenas nesse momento de crise, ou de pseudo-crise, mas nós dependemos da recomendação de negócios. E toda hora que alguém te vê em algum lugar, nesse momento, essa pessoa está lembrando de você e pode te referenciar para um negócio. E é isso que nós devemos manter, contato frequente. O que a pessoa deve observar a partir do momento que ela entra dentro de algum evento de grande proporção? O que ela deve começar a observar inicialmente? O que eu recomendo, vamos dizer que seja um evento independente de ser do segmento seu ou não. Eu gosto mais de dar um, como visitante, dar um passeio inicial. Conhecer os estandes. Que, dependendo do porte, eu estive recentemente naquela Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Nossa, é um evento muito grande, ocupa uns quatro pavilhões lá do Rio Centro. Então, é um evento muito grande. E aí, o que você vai fazer? Eu vou visitar aqui, parar meia hora em um estande, dez minutos. Não dá tempo. Você não vai conseguir visitar os 500 que tem lá. Então, você dá uma passada rápida, vê o que mais te interessa, depois volta e para um pouquinho. E uma dica muito legal, Cris, e eu dou para os ouvintes da Rádio CBN, que, quando visitarem uma feira, tentem prestar atenção verdadeiramente no que os expositores estão falando sobre os produtos. Porque, muitas vezes, outros expositores da feira queriam ter uma noção de como é que está o evento. E a pessoa está presa no estande, durante dois, três dias, está presa ali, prisioneiro, naquele cubículo de nove metros quadrados, e, muitas vezes, não consegue conhecer o que está acontecendo à volta dele. E aí, você pode trazer essa tua percepção. E, às vezes, ali dentro mesmo do evento, você pode ajudar até a conectar as pessoas. Como eu costumo dizer, é mais importante, muitas vezes, você conectar outras pessoas do que você mesmo tentar se vender ali. É o momento de você fortalecer a tua rede de contato. E nada melhor do que se tornar amigo das pessoas, criando realmente contato. Se você puder, até mesmo, numa conversa com o dono do estande, com o participante no estande, puder oferecer alguma informação adicional, mandar para ele depois do evento, é sempre muito simpático. As pessoas, quando expõem evento, aí vai uma dica que serve tanto para quem é expositor ou para visitante, é um esforço muito grande, Cris. As pessoas fazem um esforço muito grande para participar de uma feira, de um evento. É um investimento grande, é tempo dedicado. E aí a pessoa está tensa. Muitos não têm um preparo, um traquejo social para estar em um estande, infelizmente. Mas é a pessoa estar presa ali. O que ela quer é receber amigos, receber visitantes. Você já foi em feiras que, às vezes, passamos por alguns estandes que estão vazios, entregues às baratas? E aí o que acontece? Você passa por ele e diz, ah, esse aqui está muito fraco e vai embora. Se você tiver a oportunidade de visitar os estandes e dedicar algum tempinho para conversar com as pessoas ali... Para entender melhor o assunto, mesmo que não seja do seu segmento. E até para quebrar o gelo. É, exatamente, inicialmente. Porque até mesmo, e principalmente, de segmentos diferentes do seu, você pode tirar muitos insights. Você pode ir a uma feira de laticínios e o teu trabalho, de repente, é voltado a software, a desenvolvimento de sistemas. Mas, numa feira de laticínios, de repente, você tem um insight de marketing, um insight de branding, diferente do que você teria numa feira de informática. Aí você pensa, poxa, isso eu posso aplicar para mim. Isso é importante. Nossa, esse contato que eu fiz no evento foi muito interessante porque me abriu a mente. Assim como viajar abre muito a mente, participar em feiras e eventos também. É importante, mesmo que não seja do segmento, da profissão, da pessoa, do visitante, é uma questão de conhecimento. Você acaba conhecendo outros assuntos, o seu aprendizado fica mais diversificado. É uma questão até de conhecimento mesmo, de enriquecer. A gente tem que ter assunto. Com certeza. Tem que ter novidade para contar. E, por falar em assunto, você trouxe a indicação de um livro hoje. Trouxe mais um livro. Olha, muito bacana esse livro porque fala um pouco sobre essa coisa do networking, sobre o fino trato, sobre a boa relação, bom relacionamento com as pessoas. E é um livro da Bárbara Petcher, Quando as Pequenas Coisas Contam e Elas Sempre Contam. É muito interessante esse livro porque, Cris, são pequenas dicas, são dicas de um parágrafo que podem ajudar você no relacionamento. Sugestivo o nome desse livro. Repete para a gente. Quando as Pequenas Coisas Contam e Elas Sempre Contam, da Editora Record. Ok, Marcelo, muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa. Até o próximo programa. Um grande abraço para os ouvintes da CBN. Negócios e Carreira As novidades e comentários sobre comunicação, empreendedorismo e marketing pessoal com o jornalista Marcelo Pepe. Toda terça-feira, 2h20 da tarde, na CBN. As novidades e comentários sobre comunicação, empreendedorismo e marketing pessoal com o jornalista Marcelo Pepe.